Olá, bom dia! Mais um dia. Hoje está solinho, está fresco, porque está vento, mas está bom. Vocês já perceberam que o meu objetivo, com todas estas conversas, é motivar-vos para a mudança. É desmistificar esta história de que é difícil mudar, de que é impossível mudar, de que não se consegue criar uma vida muito mais prazerosa, uma vida em que eu me sinta mais eu próprio. Este é o meu objetivo, este é o meu objetivo destes vídeos. Eu hoje quero-te falar sobre desistir, porque efetivamente a maior parte das pessoas desiste. As pessoas têm às vezes mais medo da mudança do que propriamente de mudar. Reparem uma coisa, porquê que as pessoas desistem? As pessoas desistem porque dizem, ah, estou cansado, não tenho motivação. Porque não se acham merecedoras do respeito de empreender essa determinada mudança e desistem. Hoje as pessoas desistem muito facilmente. Desistem facilmente de lutar, desistem facilmente de continuar, desistem facilmente de acreditar, desistem muito facilmente. Porque as pessoas foram habituadas, ao longo da sua própria vida, de que há uma certa recompensa quando a gente desiste. Porquê? Porque deixa de haver a pressão de ter que fazer a mudança. É um bocado o descanso do cobarde. Perdoem-me a palavra, mas é isso mesmo. As pessoas desistem porque é mais fácil. É mais fácil. E nós temos esta opção, quase sempre, esta tendência de escolher o que é mais fácil do que propriamente aquilo que tem a ver connosco. Desistir é uma palavra que não se pode pôr no nosso vocabulário. Nós temos que acreditar que, quando empreendemos uma mudança, o mais difícil não é começar, é manter a mudança. É não desistir. É encontrar a motivação e a disciplina para continuar a fazer essa mudança. Reparem o caso das caminhadas. É uma situação que, muitas vezes de manhã, eu sinto preguiça. Porque estou cansado. Mas a motivação vem. Porquê? Porque isto faz-me bem. E então é uma mudança que eu quero empreender na minha vida e continuar. Quando nós vamos para mudanças mais difíceis, como mudar de emprego, há pessoas que chegam a casa e dizem à mulher ou ao marido, estou cansado disto, eu vou mudar de emprego, estou farto, estou farto. Mas não passa de intenções. E o mundo está cheio de intenções. O que é preciso é, de facto, eu chego a casa, eu vou mudar. E a partir daquele momento, eu começo essa mudança. Eu começo a procurar emprego. Eu começo a falar com os meus contactos. Eu empreendo um trabalho de, efetivamente, não desistir da mudança. Porque a vida é isso. A vida não inclui, geralmente, a palavra desistir. Mudar de estratégia. Ok. Pensar numa outra solução. Ok. Numa outra mudança mais viável. Tudo bem. Mas não desistir quando estamos a querer uma mudança que nos vai tirar do sofrimento. Isto é fundamental na vida de uma pessoa. Porque, se não, nós vamos viver unicamente, e eu repito isto muitas vezes, nós vamos viver unicamente a vida que os outros nos permitem de viver. E porquê? Porque não nos achamos merecedores de uma vida melhor. Pensem nisto. Porque o que é mais fácil, não é sempre o melhor. Bem pelo contrário. É o que nos leva para caminhos de sofrimento, de dor e de muita chatice. Quando empreenderes uma mudança, não desistas dela. Porque só assim terás as recompensas que tu mereces. Um grande abraço. Vou continuar com a caminhada.